Hoje, dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Os primeiros missionários chegados à América Latina, provenientes de terras de eminente tradição mariana, junto com os rudimentos da fé cristã, foram ensinando o amor a Maria, Mãe de Cristo. De sua parte, Nossa Senhora dispensou especial carinho de proteção, da qual o primeiro sinal foi a aparição em Guadalupe, no México. Conforme a antiga tradição, foi no ano 1531 que a Virgem Mãe de Deus apareceu ao índio recém-batizado Juan Diego, na colina de Tepeyac, perto da capital do México. Com muita afabilidade, o mandou ir ao bispo e dizer-lhe que naquele lugar devia construir-lhe um santuário. O índio foi, mas voltou desiludido. Na aparição seguinte, contou a Nossa Senhora que o bispo não acreditou nele por ser um pobre índio. Pediu-lhe o índio que escolhesse gente mais importante para levar o tal recado. A Virgem insistiu que devia ser ele. Voltou ao bispo, que o ouviu, mas lhe disse de pedir à Virgem que lhe mandasse um sinal comprovante. Novamente, lhe apareceu a Mãe do Céu e, a respeito do sinal exigido pelo bispo, ela mandou Juan subir à montanha de Tepeyac, onde tinham acontecido as três primeiras aparições. Lá haveria de encontrar grande quantidade de rosas. Deveria colher um bocado delas e levá-las ao bispo, como um sinal pedido. Bom, rosas naquele lugar o índio sabia que nunca haveria de encontrar, muito menos naquele rigoroso inverno. Era de fato o dia 12 de dezembro. Mesmo assim, foi lá e encontrou grande quantidade delas e de intenso perfume. Colheu um bocado de rosas, guardou-lhe-as no manto e as levou ao bispo, com a ordem de não mostrá-las a ninguém. Chegado ao palácio, não o deixavam entrar. Ele ficou à espera, mas o perfume das rosas acabou complicando a situação e todos queriam uma rosa. Diego defendeu seu tesouro, até que o bispo o recebeu. Aí, o índiozinho lhe contou a história das rosas, enviadas pela virgem, como o sinal pedido e, ao final, lhe disse As flores estão aqui comigo. Ei-las! Naquele instante, todos se quedaram surpresos e o bispo se ajoelhou. Não pela surpresa das rosas colhidas fora da estação, mas por um prodígio que a todos surpreendeu. No manto simples, uma tilma, de Juan Diego, aparecia impressa em todo o seu cumprimento a imagem da Virgem Santa, com o seu semblante de mansidão, mãos juntas, com a túnica cor-de-rosa até os pés, o manto azul e dois lindos olhos que pareciam vivos. Os cidadãos, profundamente impressionados por tão grande prodígio, trataram de guardar respeitosamente a santa imagem na capela do Passo Episcopal. Mais tarde, construindo um magnífico santuário naquela colina que Nossa Senhora pediu. Nele, foi exposta a imagem que atraiu a veneração do povo cristão. No centro da ápice do templo, vê-se ainda hoje exposto o manto com as feições da Virgem Santíssima, conservadas intactas, depois de 450 anos. Na pupila dos olhos da Virgem, nota-se refletida a figura do índio Juan. Técnicos da NASA, submetendo a imagem à análise mais rigorosa, ficaram perplexos, porque os corantes utilizados na pintura não pertencem ao reino vegetal, animal ou mineral. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação, Padre Anísio José. Amém. 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 Amém.